A sexta-feira santa, infelizmente, foi marcada com um grave acidente registrado aqui na região do Ceridó. Pelo menos cinco pessoas morreram. Os cinco corpos foram necropsiados no Instituto Técnico e Científico de Polícia ITEP, aqui da cidade de Caicó. Eram ocupantes o veículo páleo de cor branca, placas MXZ9778, e morreram no local as pessoas de Manoel Ferreira Costa, que tinha 61 anos de idade. Residente em Belém, Paraíba, e não tinha parentesco com as demais vítimas. Também morreu no local desse grave acidente, Francinalva Afonso Pereira, 30 anos de idade. Natural da cidade de Cruzeta, aqui na região Ceridó do estado. E ainda Ismael, seu filho de apenas sete meses, Jayane Leiane, de 15 anos de idade. Esses últimos filhos de Francinalva. Os que foram socorridos para a capital do estado com vida são Francimar, de 11 anos, Yasmin, de 6 anos de idade. Filhos de Francinalva, além de Rosimário Ferreira dos Santos, de 22 anos, que também não tem parentesco com as demais vítimas. Os mortos todos foram encaminhados aqui para o ITEP, em Caicó. O condutor do veículo Agílio, o segundo veículo envolvido no acidente, João Rodrigues, João Henrique Dantas, foi socorrido para Corrais Novos. E antes de ser colocado no helicóptero Potiguá 1, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, para ser levado à capital do estado, acabou falecendo. Os homens do resgate, então, levaram o garoto Francimar, de apenas 11 anos de idade. Os que sobreviveram deram entrada no hospital Valfredo Gurgel, em Natal. Esse último, inclusive, o jovem João Henrique Dantas, era filho do ex-prefeito da cidade de Carnaúba dos Dantas, aqui na região Celidó, do estado do Rio Grande do Norte. Para a irmã de uma das vítimas, da Francinalva, Afonso Ferreira, é um momento de dor. Uma sexta-feira santa, marcada com dor e sofrimento. É, lamentável, mãe. Todos nós estamos todos chocados em casa. A gente não quer nem acreditar. Elayne, o que vocês souberam do acidente? Eles vinham de onde? Iam para onde? Como é que foi? Ela vinha da casa dela para passar a Semana Santa lá na casa da minha mãe, que é no Alto de Remédio, que é próximo, em Cruzeita, né? Ela vinha, todo mundo estava esperando ela. Aí a gente começou a reportagem no rádio, aí minha mãe já disse que era ela, porque estava tudo certo ela chegar cedinho, que ela tinha saído de uma hora da madrugada de lá. Saíram de onde mesmo? De Belém. Belém do Pará. Isso. Eles andaram um percurso grande, passaram por lugares certamente bem mais perigosos. Em Belém de Brejo do Cruz. É, perto de Goianinha. Seja próximo à capital do estado. É, é isso. Em Belém do Pará é bom. Quer dizer, e passaram, vieram e viajaram lá até aqui, quando próximo acontece o acidente, né? Foi. Próximo aí aconteceu. Aí começou a dizer no rádio, aí o pessoal dizia, era sete pessoas ao todo, aí a gente contava, dava certinho, aí minha mãe endoideceu, mas meu tio, aí foram pra lá, no local. Quando chegaram lá, confirmaram, aí eu também fui lá na casa da sobrinha dele, olhar no WhatsApp, aí eu conheci a duas criancinhas que tá no Valfredo, por a foto, sabe? Que tava no chão, aí eu disse a ela mesmo. Aí pronto. A gente ficou tudo. No carro ia sua irmã, Francina Alva. Era, Francina Alva, Jayane, o Novinho, de sete meses, Gismar, Yasmin e Regimário, e o motorista. Ao todo eram sete pessoas. Sete pessoas no veículo. Isso, era. Nesse caso, além da sua irmã, morreram Jayane e era filha da Francina Alva. É, minha sobrinha e... Laiane. Jayane, é a filha da minha irmã e Ismael. Ismael. E esse garotinho, Ismael, de sete meses de idade apenas. Sete meses, é. O esposo, no caso do seu cunhado, o esposo dela tava pra onde? Ele tinha ficado em casa, eu tinha vindo só, ela mesmo, só pra passar a Semana Santa, lá na casa da minha mãe, sabe? Com esse motorista. Ela veio, ela de costume já vinha, voltava, nunca tinha acontecido nada. Aí, sempre vinha com ele, era. Sempre vinha com ele. Então, assim, alguém errou, né? Alguém atravessou a pista pro outro lado, ultrapassou a faixa de contramão, houve uma falha. É, o errado a gente não sabe, né? Somente a polícia técnica, né? A perícia vai dizer no local. É, é isso. A família também espera que possa ser esclarecido isso aí, né? É verdade. Tem que esclarecer, né? Pra saber quem era o errado. Eu sei que... é... Eu sei que vinha sete pessoas no carro, mas, assim, não podia vir ela e deixar os meninos lá, né? Mas, tem que esclarecer quem foi o culpado, quem não foi, que a gente também não sabe, né? Que a gente... A gente não sabe, não, quem foi o errado, né? É, não pode julgar quem tem problema. É, esperar que as autoridades façam isso. Isso, é. Esperar. Sepultamento já tem mais ou menos marcado, serão todos serão sepultados em cruzeta mesmo? Em cruzeta, sim. Vão ficar lá no Alto e Remédio. É, os três. Jayana, Ismael e Francinal. Então, será... Nesta segunda-feira, o horário ainda a ser definido? Ainda não sabem, não. Ainda vai ser definido o horário, tudo bem direitinho. Uma sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, que vai ficar marcada pra família, não é isso? Certeza. Ficou na memória, né? Não tenho palavras, não. Tô muito chocada, eu não quero nem acreditar. Lamentável esse acidente registrado aqui na região Ceridó do Estado do Rio Grande do Norte. Com os cinco corpos do acidente, com mais dois que foram mortos em um confronto com a polícia na cidade de Santana do Matos, aqui na região, um total de sete corpos, nas últimas horas, foram necropsiados no ITEP, aqui de Caicó. Com imagens de José Alberto, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.